A identidade visual vermelha e preta aparece em vários momentos estratégicos e bem estruturados na trama. Eu amei como foi explorada a relação do Batman com a mulher gato e a química entre os dois. A caracterização do Bruce Wayne estava igualzinho das HQs e o pinguim estava impecável. O vilão charada brilhou muito, ações muito realistas e trouxe aquele gancho do Batman detetive que eu esperava. E aquele mistério? Quem é o charada? As cenas de ação pareciam a versão live action da trilogia dos games do Batman Arkham, que é a minha favorita. Então estava tudo muito polido e nada forçado. Nunca vi Gotham tão sombria, corrompida e escura quanto agora. Fotografia fantabulosa! A cena final com o Coringa. Alguém tem alguma dúvida de que foi a minha cena favorita? Foi tipo um presente surpresa pra mim.